Olá, eu sou a Monalisa Menezes, a Miss Ilha da Pintada CNB 2017. E hoje eu falarei sobre o meu projeto social. Sabemos como ajudar crianças, idosos ou enfermos, mas muitas vezes desconhecemos de que forma podemos ajudar as vítimas de violência doméstica. Diariamente, são inúmeras as notícias de mulheres que sofrem violência doméstica. Para tanto, existe uma estatística que a cada hora mais de 500 mulheres são agredidas. Essa é uma realidade que atinge todas as faixas etárias, todos os níveis sociais e ultrapassa fronteiras. Ainda, as agressões não se restringem à violência física, muito além disso. São exemplos a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência moral. Por isso, desenvolvi o projeto AMSE, que busca dar uma solução para inúmeras mulheres que sofrem ou já passaram por tal situação. Pois quando uma mulher sofre a violência, independente da modalidade, a sua autoestima baixa e toda vez que isso acontece, é mais propício para que ocorra a violência. Mas ainda, porque inúmeras mulheres são dependentes de seus companheiros e não se sentem capazes de serem livres e autossuficientes. Então, realizei o dia da beleza, um momento de integração e conhecimento das vítimas, com chá e lanches. E aos cuidados da equipe Eternity Estúdio de Beleza, que deixou nossas beneficiadas mais belas. Em outra etapa do projeto, promovi um encontro denominado A Mulher no Mercado de Trabalho, O qual contou com a presença de uma psicóloga especializada em atendimento de empresas e contratação de funcionários. Então, ela pôde dar dicas de como se portar em uma entrevista, como se vestir de forma adequada e quais cuidados devemos ter antes, durante e após qualquer entrevista. E é dessa forma que o meu projeto se desenvolve, tendo como objetivo principal auxiliar na elevação da autoestima e da autoconfiança e na preparação e capacitação para as mulheres entrarem no mercado de trabalho. Por isso, foram convocadas 15 mulheres para participar das primeiras etapas do projeto. O próximo momento do concurso foi poder capacitar essas mulheres para que elas possam ganhar alguma renda extra. Assim, contamos com a presença de uma designer de sobrancelhas, que nos ensinou a fazer a sobrancelha perfeita. E não é que o resultado foi melhor do que eu imaginava, pois eu podia ver o brilho no olhar daquelas mulheres. Muitas sonhavam em fazer esse curso. Foi bem importante a participação, a ação que a Monalisa fez aqui no nosso Centro de Referência para a Mulher, porque as mulheres precisam de um modelo de identificação forte, positivo, em que elas consigam enxergar que elas também têm potencial para alcançar. E as ações em si que foram disponibilizadas foram muito importantes. Primeiramente, então, com a oficina de cabelo e manicure, que foi bem importante para a valorização delas. É dessa forma que o projeto Ame-se está fazendo a diferença na vida dessas mulheres e também tornando uma sociedade mais igualitária. Uma vez que somos todos tão especiais, possuímos os mesmos direitos e deveres e devemos nos orgulhar de quem somos.